Filho, a mãe tá indo comprar umas coisinhas, tá? Ah, deixa eu ir junto, mãe Ah não, filho, eu quero ir sozinha Ah, tá bom então, mãe, vai lá Que estranho, por que minha mãe não quis deixar eu ir? Eu vou é seguir ela pra descobrir Ué, ela não tá indo pro mercado O que será que ela tá aprontando? Deixa eu continuar seguindo ela O quê? Por que ela entrou na loja de brinquedo? Ah, hoje é dia das crianças Caraca, certeza que ela foi comprar pra mim? Ai, ela foi comprar coisas pra mim Minha mãe é uma fofa Eu vou voltar agora antes que ela me veja Filho, cheguei Ah, oi mãe, o que você comprou? Uma coisa muito legal, filho Eu gastei toda a sua mesada e o resto do meu salário pra comprar uma Nerf 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 E comprei a de lançamento, olha só Poxa mãe, não precisava de tudo isso Precisava sim, filho E isso é pra você Eu sei, mãe Isso é pra você dar pro seu preminho Ele gosta muito desse tal de Nerf Mas eu também gosto, mãe Mas você já tem 16 anos Você não é mais criança Você já pode comprar com seu próprio dinheiro Mas você gastou o meu dinheiro que eu tava juntando E ainda nem foi com coisa pra mim Para de ser egoísta, filho Mas mãe Olha, você que vai dar a Nerf Nerf pra ele ainda, tá? Oi, tia O que você queria comigo? Oi quer te dar um presente Pega lá o presente, filho Pro seu priminho amato Tá, mãe Tô indo Oi, você tá bem, primo? Tô sim Claro que eu tô É que não parece Se esse moleque não calar a boca Eu vou tacar essa Nerf na pared Aqui seu presente, priminho Feliz dia das crianças Caraca, uma Nerf Uma Nerf Nem acredito Obrigado, primo Nossa Que Nerf linda, oi Muito obrigado Você também ganhou a sua de dia das crianças? Ah, não Agora esse moleque vai ver Não aconteceu nenhuma tragédia depois daquilo Sério Eu me contentei em não bater no meu primo Mas eu espero mesmo que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham entendido Que quando você é criança As coisas Tipo, você ganha presentes E tudo mais Então, não é tão ruim Quanto parece ser criança As vezes você pensa Ah, eu queria ser mais velho Mas tudo tem seu lado bom É... Por exemplo Aí, ó Dia das crianças Vocês ganham presente Eu não ganho mais presente Saudade dessa época Mas, é isso, gente Amo vocês Curtam pra caramba Hoje Ainda mais que esse vídeo, né Se vocês gostaram Já sabe Deixa o seu gostei Até amanhã Três vídeos também Amanhã teramos Às quatro da tarde Às sete da noite Às nove da noite Amo vocês E fui!